Minuto de Fé, eu sou o Padre Marcio Tadeu e a gente tem a oportunidade todos os sábados de vivenciar o Evangelho do Dia através desse momento de graça. E hoje, lembrando todo este mês em que a gente celebra a Palavra, amanhã inclusive celebramos o Domingo da Palavra, lembrando que Deus tem um desejo muito profundo de falar a cada um de nós e que a Palavra, embora ela seja até em alguns momentos difíceis de ser compreendida, ela traz o que Deus quer revelar a cada um de nós. Então vamos ler o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas 9, 43b, 45 e diz assim Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos, gravai nos vossos corações essas palavras, o Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, essa palavra lhes era obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Eu fico muito tranquilo quando ouço a Palavra de Deus falando que aqueles que caminharam três anos com Jesus praticamente, conseguiam muitas vezes não compreender. Eu digo isso com toda razão, conseguiam às vezes não compreender. porque participavam daquela escola de vida que o Senhor deu durante esses três anos do seu ministério, da sua vida histórica, antes do evento cruz. Mas é claro que toda experiência cristã, toda experiência de vida, ela é feita de expectativas. Se você vê o seu mestre curando pessoas, ressuscitando homens, curando pessoas que há muito tempo estavam com uma hemorrágica, doze anos com uma enfermidade, levantando paralíticos de mais de quarenta anos, essa pessoa não pode jamais sofrer, não pode jamais ter o seu projeto derrotado. E Jesus fala justamente contra a expectativa daqueles que caminhavam contigo. É, você imagina como era necessário este rito de passagem, mas como era difícil compreender que um homem de tamanho, de poder, pudesse passar. Por isso havia uma escama nos olhos dos discípulos que se abrem somente após a ressurreição. Compreender este momento era uma dureza para a comunidade que mesmo já sabendo da ressurreição de Jesus Cristo, porque o evangelho é escrito posteriormente, a comunidade lucana, que foi muito próximo, Lucas de São Paulo, como vocês sabem, teve com ele lá na prisão, etc. e tal, fazendo-lhe companhia, fundou comunidades que nos deixaram essa herança. Embora Lucas, sabendo que a base do cristianismo era a ressurreição de Jesus, ele deixa esta impressão entre os seus. É, olha lá, até aqueles que caminharam com Jesus tiveram expectativas e não conseguiriam compreender o evento cruz, o evento da injustiça que foi cometida com Jesus, mas que depois ganham sentido. Por isso o que nos frustra, geralmente, nos causa medo, quando a gente compreende. O que, de fato, a gente gera como expectativa deve ser aquela grande experiência do céu. Para ganhar o céu, o mérito não é nosso, a vitória já foi, de fato, alcançada na cruz de Cristo. Contudo, todavia, entretanto, como aquele que batalha, como aquele que, sei lá, que corre para ganhar a medalha, nós não podemos esquecer jamais que tudo isso tem um preço. E o preço é a nossa santidade. Quando eu vivo a santidade, eu correspondo ao projeto de Deus, de mesmo eu tendo necessidade de correr, ou mesmo sabendo que a vitória é certa, Deus não tira de mim a necessidade de correr. Para Cristo, era a cruz, o seu rito de passagem, o momento em que todos nós seríamos por ela salvos. Para nós, é a nossa vida, por vezes, os nossos sofrimentos e a batalha do dia a dia que vai nos fazer, lá no céu, receber a coroa imperecível, a coroa da justiça, a salvação. Nós vamos ficando por aqui. Um ótimo Domingo da Palavra amanhã, um excelente final de semana e sábado que vem, com certeza, a gente está de volta. Te espero. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080 E aí E aí E aí